Quando você nasceu, você não lembra, claro. Mas eu prometi que sempre ia cuidar de você. Você foi crescendo e percebi que não ia conseguir te proteger sozinho. Mas olhando pra você agora, eu só queria te dizer que a promessa está de pé. Temos a Bradesco Saúde cuidando de nós. Eu espero viver ainda muito tempo ao seu lado. Mas onde você estiver, sei que você não estará sozinho. Bradesco Saúde. Com você sempre.